Fala cultivadores, e aí tudo bem com vocês? Vou falar de um assunto que vai com certeza ajudar você a melhorar ainda mais os cuidados aí nas suas videiras. Por quê? Porque o assunto de hoje é falando como que você pode cuidar do solo onde você cultiva essas videiras. No vídeo de hoje você vai aprender o que você pode usar para melhorar a qualidade do solo, a quantidade que você precisa usar do produto e qual o produto mais eficiente que você precisa usar. Além disso, outras dicas importantes eu vou deixar aqui para poder te ajudar. Então acompanha aí o vídeo e vamos trabalhar. Então o primeiro passo que você deve executar aí nesse trabalho de preparar o solo para poder dar mais qualidade para ele, ou seja, corrigir a acidez do solo e também corrigir o pH, é você limpar a área onde você cultiva sua videira. Então essa aqui é uma videira, olha a grossura que está nesse tronco, uma videira que já me acompanha há mais de nove anos essa videira tem. Essa videira ela não é enxertada, é uma videira de pé franco, essa daqui é a variedade Isabel comum. Olha a grossura que está esse tronco. Desenvolvendo muito bem. Então o primeiro passo é você limpar a área, está vendo? Especialmente essa área onde a gente tem nossas videiras, gosta de nascer bastante mato. Por quê? Porque a área é praticamente mais fértil porque a gente costuma fazer adubações nessa área. Então sempre, sempre se houver uma chuva ou nas irrigações, batendo o sol depois disso, vai nascer bastante mato. Então o primeiro passo, limpa todo o mato da área onde você precisa fazer esse trabalho no solo. Olha aí, eu já fiz isso. Feito isso, qual é o próximo passo? Trabalho aqui, se você usar algo assim como eu estou usando aqui, que é de ferro e fácil fácil ele pode danificar as raízes. Olha aqui, aqui olha, já é uma raiz dessa videira. Então, dependendo de como eu for fazer esse trabalho de fofar terra, eu posso acabar abrindo feridas nas raízes e o que pode ocasionar aqui são entradas de doenças. entrada de doenças de raízes. Pode ser também a coxonilha, tá? Podridão de raiz também pode ocasionar também essa situação aqui. Mas como a gente sabe, as raízes são as veias da planta. Queremos que elas continuem bem saudáveis. Então, precisamos evitar ao máximo danificar qualquer raiz da nossa planta, ok? Então a ideia é você ir mexendo devagar para poder você fofar esse solo e deixar a terra soltinha desse jeito aqui. Olha aí como eu deixei bem solta para poder fazer o trabalho de aplicação de calcário. Então, é exatamente isso que você vai fazer aí também. Então, talvez você se pergunte, Adriano, mas a minha videira não é plantada no chão. Veja que essa está plantada no chão. Aí talvez você indague, a minha videira é plantada num vaso. Não tem problema nenhum. Geralmente quem cultiva plantas em vaso frutíferas gosta de ir na borda do vaso colocar algumas coisas, pedra, folha seca. Então, para fazer esse trabalho aqui de calcário, é importante você tirar as folhas secas, mesmo que você utilize novamente depois. Então, tire todas as folhas secas do vaso, coloque em um local separado, depois fofe um pouquinho ali o solo, 10 centímetros de profundidade, mais ou menos, se for possível, até 15 centímetros, se for possível, até 15 centímetros de profundidade. Então, você vai fofando esse solo. Depois disso, você pega uma quantidade de calcário e faz a aplicação, mistura novamente esse solo, se for no vaso. Mas aqui é o mesmo processo, porém o trabalho aqui é muito maior, porque exige uma área bem maior para poder fazer esse trabalho de folgar o solo. Está vendo aí? Sempre com calma, para não danificar as raízes. Seja cultivada assim no chão, seja cultivada em vaso, é importante ter muita calma, muita paciência para evitar qualquer problema aí nas raízes da planta. Pronto, e agora? Depois que você fez esse trabalho, tirou os matos, fofou o solo, qual o próximo passo agora? Você usar esse produto aqui, esse daqui é o calcário dolomítico. A principal função desse produto aqui é corrigir o solo. Então, se o seu solo talvez estiver aí com o pH muito baixo, ele vai chegar no pH ideal, que é o número 7, mais ou menos isso, 7. É um pH neutro. E se o seu solo está muito ácido, o objetivo do calcário é corrigir a acidez desse solo. Então, esse calcário aqui, eu particularmente gosto de usar bastante desse. Por quê? Porque esse calcário, ele é um calcário de qualidade. Mas por que eu indico para vocês também usar desse calcário dolomítico aqui? Porque, como eu falei, ele é um calcário realmente de qualidade. E como é que a gente descobre que o calcário, ele é de qualidade? É só você conferir essa aqui, olha. PRNT, poder reativo de neutralização total. Isso daqui vai indicar para você a qualidade do calcário. PRNT, poder reativo de neutralidade total. E qual é a porcentagem desse? 70%. Então, um calcário com 45% de PRNT, ele não é um calcário muito eficiente. E um calcário de 70%, ele é muito bom? Sim, esse daqui, ele é um calcário bem eficiente. Então, lembre disso, quando você for fazer a compra aí de um calcário dolomítico, confira essas letras aqui que são importantes. Poder reativo de neutralização total. PRNT. E esse daqui, ele marca 70%, o que significa que esse tipo de calcário aqui, a qualidade dele é muito reativa, ele dá resultado positivo. Por que? Uma outra dica aqui, olha. 70% significa que ele é mais fino possível. Isso significa que o poder de reação dele no solo também vai ser muito mais rápido. Quanto menos porcentagem, mais grosso é e mais lentamente ele reagirá no solo. Quanto maior a porcentagem, mais fino o calcário é e mais rápido ele vai reagir no solo. Lembre disso também, tá? Então, já que nós vimos aqui a importância de preparar o solo antes da aplicação do calcário, vimos aqui que a gente pode usar um calcário de qualidade. Entendemos aqui o que significa essa sigla aqui, PRNT. Isso é muito importante quando você for comprar o produto, o calcário. Não necessariamente precisa ser dessa marca, mas se for de outras marcas, dê uma analisada também nessas dicas aqui do vídeo. E agora, como que você pode fazer o uso do calcário aí no solo onde você preparou? Vamos lá. Esse é o próximo passo aqui e as dicas importantes do vídeo também. Eu vou considerar para vocês as recomendações do fabricante desse produto dessa marca aqui. Então, se você for adquirir dessa marca, vai ficar fácil você seguir as recomendações. Então, está aqui. Lembra que eu falei, se você tiver uma videira em vaso, que você também precisa preparar o solo? Tirar o mato, tirar a proteção de solo, fofar terra? Isso mesmo. Então, depois que você fizer esse trabalho, se você tem uma videira em vaso, olha aqui a quantidade que você vai usar. Três colheres de sopa bem cheias para cada dez litros de terra. Então, se você tem uma videira e vai fazer o plantio dela em vaso, aqui está a quantidade que você vai precisar usar. Três colheres de sopa bem cheias para cada dez litros de terra. Então, se você cultiva a sua videira aí no vaso de cinquenta litros, pode usar de trezentos a duzentos gramas de calcário. Se for um vaso maior, uma quantidade maior também. Agora, se a sua videira já está plantada no solo, então de uma forma geral, olha, 500 gramas por metro. Então, a videira é uma frutífera. Então, olha, frutíferas, olha aqui. Se você for fazer o plantio, aqui já é outra coisa, tá? Um a dois quilos por cova. Mas, se a sua videira, ela já está plantada, então você vai seguir essa dica aqui, que é exatamente essa aqui, olha. Vai colocar 500 gramas por metro quadrado. E a ideia é você misturar no solo ou você pode colocar na superfície do solo. Então, são essas dicas aqui que eu vou seguir e já mostrei para vocês como fazer o uso. Seguindo a recomendação, separei aqui 500 gramas de calcário para aplicar exatamente nessa área aqui. E é isso agora que eu vou fazer. E a ideia é que você espalhe de forma bem uniforme, para não deixar faltar nada. Vai espalhando. Não tenha pressa. Se você vai fazer esse tipo de trabalho aqui, não precisa você ter pressa. Faça esse trabalho nenhum dia que você esteja aí folgado do seu trabalho secular, se for o caso, tá? E aí você não vai fazer um trabalho corrido. Vai fazer um trabalho mais eficiente. E isso vai ser muito bom, porque depois, claro, o que a gente quer é ter resultado. Então, o primeiro resultado da nossa planta precisa estar aqui. Justamente nesse trabalho aqui que a gente precisa fazer no solo. Então, deixa eu bater aqui para poder pegar o restante. Então, olha aí como eu espalhei. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui para vocês verem. Então, toda a área onde eu forfei o solo, eu fiz a aplicação de calcário. Veja aí. Mas e aí? Você chega nesse passo aqui da aplicação do calcário. Já acabou? Ou tem mais coisas para fazer depois daqui? Sim, tem sim. Agora vem a outras dicas importantes depois da aplicação do calcário no solo. Então, assim como você precisou fofar o solo para aplicar o calcário, então agora você vai misturar esse calcário no solo. Da mesma forma, vai misturando com calma, com paciência. Mistura. E aí, quando você terminar, você vai precisar arrumar esse solo. Pode arrumar até misturar bastante. Você não vê que ficou dessa forma aqui, olha. E é trabalho para lá, e aí joga a terra para lá, a terra para cá. Olha a outra raiz aqui. Essa daqui, provavelmente, é desse porta-enxerto aqui, olha. A ponta dela aqui, está vendo? Aí. Bom, mas acabei aqui de misturar. Mas aí agora, o solo ficou todo bagunçado. Vou deixar dessa forma aqui? Não. Qual é a ideia? A ideia agora é a gente vir arrumando o solo igual ele estava antes de a gente mexer. A diferença é que ele não vai ter mato, não vai ter folhas secas. E aí, olha, a gente vai arrumando esse solo, deixar ele, por assim dizer, na régua. Bem arrumado. Olha aí. Viu como o solo está levemente úmido? Levemente úmido. Ele não precisa estar totalmente encharcado, porque senão esse trabalho aqui de introduzir o calcário no solo não vai ser possível. Por quê? Se o solo estiver bem molhado, o que vai acontecer é que o calcário, quando ele se misturar no solo, vai criar umas bolotas. Então, não vai misturar, não vai ser um trabalho eficiente. Então, por isso que o solo precisa estar levemente úmido. Aí você se pergunta, Adriano, mas acabou de chover aqui. Será que eu preciso fazer esse trabalho? Não. Espere passar os dias de sol e aí você faz esse trabalho depois que o solo estiver levemente úmido. Se choveu, não faça esse trabalho de aplicação de calcário, senão não vai ser um trabalho eficiente. Ok? Pronto. Acabei de arrumar o solo. Já acabou o trabalho? Não, ainda não acabou. É por isso que eu falo para vocês. Tenha paciência quando você for fazer os trabalhos aí nas suas plantas, para você não fazer um trabalho corrido e acabar não sendo um trabalho bem feito. Mas olha aí. Acabou, ficou bem arrumado o solo. Mas e aí agora qual é o próximo passo? Bom, depois que você faz essa mistura do solo juntamente com o calcário, para ficar uma coisa bem homogênea, aí agora vou deixar duas opções importantes aqui. A primeira, você espera a chuva cair. Olha, essa primeira eu acho que não é tão eficiente assim. Mas você espera a chuva cair para depois ele fazer o trabalho, o calcário fazer o trabalho no solo para ele reagir. E a segunda opção é você, depois de fazer esse trabalho de mistura no solo com o calcário, você mesmo já faz ali uma irrigação caprichada. Então eu acredito que você vai escolher a segunda opção. Agora, por que que você precisa fazer a irrigação imediatamente, a aplicação do calcário introduzindo ele no solo? Porque como eu mostrei para vocês, esse calcário ele tem um poder de reação muito eficiente. Mas, mas, ele só vai reagir se ele ver água. Então se você deixar o calcário ali e esperar que a chuva ela venha, pode ser que o seu solo vai continuar da mesma forma como que você nem aplicou o calcário. Por outro lado, se você já faz uma irrigação imediatamente, você já vai usar o poder eficiente de reação do calcário com o seu trabalho eficiente e vai logo ajudar o solo a começar a trabalhar. A tirar a acidez, a corrigir o pH e isso vai ser bom para as raízes da videira. Então, acabou de misturar o solo juntamente com o calcário, depois que você arrumar, próximo passo, faz uma irrigação caprichada. Sem pena, pode fazer uma irrigação caprichada nesse solo e aí o calcário ele vai começar a reagir. Próxima aplicação do calcário, pode ser dessa aplicação a seis meses para frente, agora você pode aplicar. Uma base aí mais ou menos, duas aplicações no ano, pode ser que seja suficiente. Mas uma recomendação importante aqui, se você quiser exatamente fazer um trabalho 100% correto, recomendo você fazer análise de solo, tá? Eu estou ensinando para vocês aqui como usar da melhor forma possível o corretivo de solo que é o calcário dolomítico. Mas, se você quer um trabalho 100% correto, aí agora você precisa recorrer aos laboratórios que fazem análise de solo. Assim vai ficar melhor para você descobrir o que realmente seu solo precisa, além do calcário. Então, fica essas dicas aí para vocês também. Fiz a irrigação, uma irrigação bem caprichada. Até agora a terra está chupando a água, olha aí. Então é exatamente isso que você também precisa fazer. E aí, você gostou desse vídeo? Esse vídeo foi útil para você? Ótimo, isso é muito bom. Então, fico feliz de você curtir o vídeo, deixar o seu comentário aqui e aproveitar e compartilhar com outras pessoas que gostariam também de receber essas informações de primeira mão. Para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas uvas que estão madurando aqui dessa variedade minha Isabel. Lembrando que só tem alguns cachinhos que estão madurando, mas o passarinho, o assanhaço aqui, ele está fazendo a festa comendo o restante das uvas. Não está bom para eu fazer a colheita, mas ele está aproveitando aqui e eu estou deixando que ele coma todas as uvas que estão por aqui. Eu até provei dessas uvas, mas elas não estavam tão doces assim. Veja, quanto mais madura ela fica, mais doce. Então, ela fica bem preta, essa uva Isabel também. Lembrando que essa é uma uva com semente, mas aí eu vou deixar os passarinhos aproveitarem aí. Quem sabe numa próxima poda eu protejo os cachos e aí vou deixar somente alguns para eles. Não esquece de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo conteúdo de Cultivando Variedades.